A verdadeira Igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e a Sua Palavra Prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença! E nós encontramos hoje que a Igreja Moderna, uma Igreja do Mundo Moderno, e a Igreja do Mundo Moderno, e também a Igreja Espiritual, estão ambas grávidas para dar a luz filhos. Uma delas, um nascimento denominacional, vai ser concebida um dia destes no Conselho Mundial de Igrejas, o que produzirá ao mundo o Anticristo, através de uma denominação, dará finalmente início. E essa é a marca da besta, quando ela forma esse Conselho Mundial de Igrejas, e dará a luz seu Filho, o Anticristo. A outra está grávida da Palavra de Deus e produzirá o corpo, o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um. E Cristo é um corpo, a Palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo. E os dois juntos formam o corpo novamente. E como Adão foi no princípio, o homem e sua esposa são um. Agora, ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade e sua vontade é a sua palavra. Agora, veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem e compare a espiritual com a natural de hoje. Uma moderna Jezabel enfeitiçada por seu Acabe, belezas de Max Factor, tudo mais. Olhe a igreja da mesma maneira, porém uma prostituta para com a Palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem. E os deixam passar impunes com isto. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente, uma era da igreja de Laodicea cega. Exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse, rica sou, estou assentada como rainha. De nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua e não o sabes. Se isso não é assim diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é e não o sabe. Pense nisto. Desgraçados, miseráveis, cegos, nus e nem mesmo sabem. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isto? Eu não sei. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas. Por toda parte. Veja só isto. Apenas na tendência moderna. A velha prostituta e filhas de Apocalipse 17. Dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis. Sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus. E nelas se acharam as almas de escravos. É homens e mulheres de toda parte. Ao invés de atrair o povo, Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas, que são atraídas por grandes denominações, grandes feitos e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora, note. É interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas e corais vestidos e mulheres de cabelo curto e rosto pintado. E acham... E cantava como um anjo mente como um demônio andam a noite toda por aí como há bailes como se não fosse nada. E é isso que pensam. Está tudo bem. Isso é bonito. Porém, veja. Isso é falsificado. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus.